E aí vocês acompanham aí pessoal a quantidade de ônibus que chegou aqui em canafista de freio de aminhão para acompanhar essa grande romaria Quero agradecer aí primeiramente a Deus e a cada um de vocês que são inscritos aí no canal Que Deus abençoe a cada um de vocês E você que não é inscrito, vai lá pessoal, se inscreve Deixa aquele like para nós fortalecer o canal Quero mandar um alô aí para todos os inscritos aí no canal Na hora, viu meu irmão? Na hora Aí vocês acompanham aí o pessoal aí de várias partes aqui de Alagoas Olha pessoal, estou aqui na romaria aqui de freio de aminhão Vocês veem a movimentação, muito ônibus Chegando de várias partes aqui do estado de Alagoas, Sergipe E aí irmão, beleza né? Na hora E aí beleza né? Na hora Olha o irmão, almoçando né irmão? É isso aí E aí vocês são de onde? Feliz deserto Feliz deserto né? Valeu viu? Na hora E é isso aí pessoal Uma grande movimentação aqui em canafista de freio de aminhão Pessoal chegando Olha, muito ônibus aí ó Olha pessoal, aqui é um estacionamento só de ônibus aqui ó Aqui tem gente de todas as partes aqui de Alagoas Olha, fila de ônibus É a romaria de freio de aminhão aqui em canafista de freio de aminhão aqui em Palmeira dos Índios ó Muito grande pessoal, fila de ônibus aqui viu? E aí, tudo bom? Pessoal chegando É o canal do Neysilva pessoal, vai lá no canal, se inscreve, deixa aquele like para nos fortalecer o canal E aí, beleza né irmão? Na hora Olha pessoal, aqui é o estacionamento dos ônibus E aí? 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 Ali na frente pessoal, fica a feira Olha pessoal Muita coisa aqui pra vender Olha pessoal, de tudo tem aqui pra vender É a feira aqui na Rumaria do Freio de Aminhão Aqui em Canafista de Freio de Aminhão Palmeira dos Índios Olha aí pessoal De tudo tem aqui pra vender E aí nós, vou dar o joinha pro pessoal aí Rian? Tá aqui o Rian, canafista de Freio de Aminhão Né Rian? Olha pessoal É a feira aqui da Rumaria Tem de tudo aqui, o pessoal ali comprando Ali pessoal, ó, o pessoal animado ali Vem pra promoção Lençal de 10 reais, entendeu? Lençal de casal 10 E aí, chama, galera Vem pra cá Beleza minha irmã Valeu É isso aí pessoal É a feira aqui em Canafista de Freio de Aminhão Um abraço E aí irmão Canafista de Aminhão, um abraço Boa venda do Vendedor de todos nós Freio de Aminhão, abençoe a nós todos Vamos Jesus Você é daqui mesmo, né? Um abraço É da onde? Lajeda Lajeda Aí pessoal Lajeda do Pernambuco Valeu Boa venda para todos São minhas mulheres, meu irmão Valeu Bora Rian, bora Rian Ó pessoal, ó Pirulito Tá de quanto, hein? R$3,00 Aí vocês estão acompanhando aí a feira aqui em Canafista de Freio de Aminhão Aqui em Palmeira dos Índios Vocês veem aí a movimentação A feira gigantesca É o canal de Ney Silva, pessoal Vai lá no canal Se inscreve Deixa o like Para a nossa vontade do seu canal É guarda a feira de cinco Aí vocês veem aí a movimentação Olha, a gente dá um foco, coitado Comprar uma casa na beira da praia Dá de comer a dezoito Pagar a feição de cinco Aí já tem sete para nascer E uma mulher brava em casa Esperando para eu dar de comer Peça a Deus todo dia Para aquela praga morrer Bora vir, bora escolhe aí, bora escolhe Permisa de dez Diretamente nas profundezas de Fortaleza Serve o confecção É a perfeição de madeira É isso aí, pessoal E aí, meu irmão Olha, show de bola, pessoal Essa banca de arreio Bora, Rian É isso aqui Olha, pessoal E aí, Rian Aí, Rian com chapéu aí de lampiama A partir de quanto, hein, irmão? Noventa Noventa, né? Valeu Ó, pessoal Noventa reais a lapinha Valeu E é isso aí, pessoal Grande movimentação aqui na feira de Ganapista de Freio de Aminhão Muita gente, pessoal Aí, pessoal Vem pra cá, ó Tem o bolo aí pra você fazer o lanche, ó Show de bola Coloca o alho, tá tudo na verdura Aí, puxa, ó Aí, ele... A concha é quente? Aí, é um triturador de alho, né? É, de verdura Quer ver a armada? Ei! Quer ver a armada? Vem com a armada pra você ver, moleque Ó, pessoal Que bonito aqui, viu? Olha Ó, pessoal Quem corre é ele, viu? E aí, Rian Um joinha do pessoal, Rian É o senhor Que meia de um canal Dá dez reais, né? Dez reais Levando dois só paga quinze Ó, levando dois ainda tem a promoçãozinha Só paga quinze Quem manda um cliente Vem pra cá Só atender bem atendido Vem pra cá pra loja do... Vem pra loja Chega pra cá A loja do... Ó, loja do Nunes Ó, loja do Nunes Aqui na feira de... A feira do Lux Canafista de Freda União É isso aí, tamo junto Beleza Vamos ajudar aí, vamos dar uma ajuda Nossa amiga aí Aperta o dedo aí É isso aí Coraçãozinho pro amigão Aqui pessoal, é a feira gigantesca Viu, aqui na canafista de Freda União É a rumaria de Freda União É o canal de Ney Silva Pessoal, vai lá no canal Se inscreve Deixa aquele like Pra fortalecer o canal E eu quero agradecer aí A todos os inscritos aí do canal Que Deus abençoe a cada um de vocês E quem não for inscrito Vai lá Se inscreve Deixa aquele like Aí meu amigo aí Beleza Beleza De onde mesmo que eu já Fui da Aquarana Da Aquarana, né Aí, falou Tive aqui visitando A cidade de Canafista de Benjaminhão, né É isso aí, valeu Que hora Ó pessoal, tem de tudo aqui pra vender A banca de relógio De joia Aqui o que você precisar Encontra aqui E aí, Rian Dá um joinha aí do pessoal, Rian Tudo bom, né Vocês é de onde, hein Maribono Maribono, né Ó pessoal Pessoal aí de Maribono E aí são seguidor do canal É, seguidora É, seguidora Muito bem Falou Obrigado Dali a galera ali O pessoal de Maribono São seguidor do canal Se fosse pequeno A senhora achava pequeno Como é grande, é grande Isso, meu Deus Isso, meu Deus Só fez Eu não sei se tu Vem pra loja Um calor desse O que é piccolo é Oi Aqui pessoal O calor tá nos 30 graus Aí pessoal A quantidade de gente Que tem hoje aqui Aqui é a feira Aqui é a feira É a feira do Caruaru É a feira do Caruaru Muita gente pessoal Muita gente pessoal E aí Beleza Tu é de onde? Arapiraca, né Show de bola Falou Falou E aí, beleza E aí, beleza Chega nosso amigo Silva Valeu E é isso aí pessoal Isso aqui é o nosso Nordeste Canafista de Freio de Aminhão Palmeira dos Índios Alagoas Aí pessoal A multidão aqui na feira Aqui em Canafista Lá na frente Fica a estauta de Freio de Aminhão Vocês podem ver lá na frente Depois do pé de árvore Isso aí É a feira gigantesca pessoal Isso aí é a nossa cultura Nossa cultura aqui do Nordeste O som aqui pessoal Tá de uns 25 a 30 graus E o pessoal no Tá aqui ó Na feira Acompanhando aqui a movimentação É cheiroso lá Choruro 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 Diretamente do Peral, diretamente do Recife Aqui só as melhores, diretamente aqui Olha os vendedores da 25 de Março Roupa de 50 Aqui é 10 É só as melhores, show de bola aí A gente está divulgando aqui só para ter O aluguel da casa de praia É isso aí meu irmão, estamos juntos Valeu Olha pessoal E aqui você compra o churrasco A gente ainda tem a farofa aqui, para acompanhar Pimenta, show de bola Olha o fubá aí Show de bola né irmão Até para ninguém botar defeito É isso aí Aqui pessoal Olha ele, valeu Da hora Esse daqui E aqui pessoal É o cantinho do freio Aqui tem As variedades aqui para vender Olha o fubá Olha o fubá É o cantinho do freio Fica aqui em canafista de freio de aminhão Olha o fubá É isso aí pessoal É muita coisa aqui para vender E é isso aí E é isso aí pessoal Canafista de freio de aminhão Estamos indo embora E até para o ano Se Deus quiser E aí Rian, estamos indo embora agora né E até para o ano Dá um joinha aí pessoal E é isso aí Tá quente pessoal Aqui está nos 25 graus E é isso aí Vai lá pessoal no canal Se inscreve Se inscreve E deixa o like Canafista de freio de aminhão Aqui em Palmeira dos Índios Alagoas Aí vocês vê aí O pessoal chegando Muita gente mesmo aqui viu É a rumaria de freio de aminhão Em canafista De freio de aminhão Alagoas E até para o ano